Let's die! O torneio de Clash Royale às 15 horas Vou estar no palco da Warner Jogando FIFA com o Cross Com o Vinho e com o Draco E vai ser muito top E lá na Fini vai ter Fini pra galera toda colar lá Então vem me ver Na Fini é dia 13 às 15 horas Então não vacila, rapaziada E bom, vamos fazer muita zoeira lá Vai estar todos os youtubers de Clash Royale Vão estar lá Vai ser muito top Então não vacila Vem me encontrar porque eu quero ver vocês, hein? Quero ver vocês Então traz ali uma cartinha Traz um presentinho porque eu gosto bastante Então é isso, rapaziada Vamos lá, vamos pro vídeo que tá muito top E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte Estou aqui na minha conta principal Ontem eu fiz um vídeo falando sobre os baús grátis Será que ele volta? Como que é? E aí eu expliquei que não é que ele volta Ele tá no jogo de outra forma Antes de falar sobre o baú grátis E falar o que aconteceu E mostrar o vídeo de hoje Que tá muito top Tem tudo a ver com o que aconteceu ontem Eu vou mostrar pra vocês aqui as missões Mas antes Vamos abrir o baú de ouro Que tem ali na minha conta E vamos ver o que vem lá, né, galera? Vamos lá Vamos abrir aqui Ouro Morcegos Zap Ó, o Zap quase indo pra um nível máximo E temos mais duas cartas Goblins lanceiros E também a Valkyria Beleza, show de bola Bom, vamos lá Vamos aqui agora, ó Abrimos o baú de ouro E agora vamos ver o que eu falei pra vocês Que aconteceu E que eu achei muito top, galera Vamos lá Que o negócio tá muito louco E, cara, veio com uma surpresa Que vocês vão gostar também Então, cara Vamos ver agora Missões É isso daí O Baú Grátis voltou, galera O Baú Grátis voltou Preciso de uma coroa Vamos mostrar pra vocês, ó Eu vou ganhar o baú gigante Assim que eu completar essas missões E vamos fazer o seguinte hoje Nós vamos resgatar o baú grátis Vamos agora resgatar o baú grátis Ouro Mais Três cartinhas Vamos que vamos Gemas Duas geminhas Mais mini P.E.K.K.A. E a última carta Tesla Tá bom Tá bom não, né? Tesla ninguém que merece Bom É o seguinte, ó lá O próximo baú grátis Vai chegar em 3 horas e 59 4 horas Em 4 horas já posso resgatar Então de 4 em 4 horas Aparece um baú grátis Quando aparece Essa missão pra gente E ainda a gente ganha medalhinhas 5 medalhinhas ali em cima Então ele não foi embora Ele só mudou a forma de aparecer Não vai tá lá direto Aparecendo toda hora Mas Eu já falei que vale muito a pena Por quê? Tem outras coisas que tão aparecendo De graça pra você Como aquela missão que eu fiz Que era coletar as cartas Que apareciam de 4 em 4 horas Bom Falta uma coroa Pra gente completar a missão do touchdown Nós vamos jogar aqui Ao vivo Pra completar ela E resgatar também Aquelas cartas épicas Mas antes Eu quero mostrar o que apareceu Na minha loja Galera Apareceu uma coisa muito top Veio o baú de madeira E junto com o baú de madeira Veio uma surpresa Vamos mostrar agora A loja Olha isso rapaziada Baú de prata E também um baú Na faixa pra você E vamos ver o que eu tenho Lava round Eu acabei de atualizar Ó O dragão infernal Tá 3 barra 4 É a próxima que eu tenho pra atualizar Deixa eu ver Tem o mago de gelo Com bastante também Mas cara O mais próximo de atualizar Na verdade o que precisa atualizar É o dragão infernal Então A bandida também seria uma ótima escolha Bruxa sombria também Cemitério muito Mano O mecavaleiro é muito forte Também seria bom Cara Na real O que vier é lucro Mas A mais próxima de atualizar É o dragão infernal Então vamos lá Vamos abrir aqui O baú Lendário Agora rapaziada Vamos torcer Vamos torcer Vamos torcer Vem 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 Dragão infernal Lendá Ai o dragão infernal Mano Que top rapaziada Muito louco Mano Eu sempre Escolho A carta lendária Que eu ganho Cara É de lei É de lei rapaziada Dragão infernal Agora eu posso atualizar Ele pro nível 3 Mano Olha lá Mano Eu sou muito cagado Nessas coisas A única carta Que dava pra atualizar Eu ganhei Eu falei dela Acabei de falar dela E ganhei mano Meu Deus do céu Olha lá Agora já tá coletado Ali o baú de prata Também coletado O baú lendário Vamos que vamos E agora galera A gente vai jogar aqui Uma missão no touchdown Porque falta uma coroa Pra gente poder completar Então vamos lá Uma coroazinha A gente completa Cata 20 medalhinhas E mais 4 cartas épicas Beleza Vamos que vamos Vamos jogar com o pessoal do meu clã Espero que eles estejam acordados Pra poder jogar Vamos lá Tem 4 pessoas no meu clã Tem 4 pessoas Vamos que vamos Vamos esperar aqui Será que vem? Completou Completamos E vamos lá Vamos ver quem que escolheu Quem que aceitou Dark crazy Meu brother Dark crazy Valeu dark Vamos escolher aqui A arqueirinha Acho que é a melhor Né galera Vamos de arqueira É melhor Beleza Vamos lá Mago ou bruxa Vamos de mago Vamos de mago Que a bruxa Dá pra counterar com o mago Então faz sentido Vamos de maguinho É isso aí rapaziada Agora princesa Ou É aqui é princesa né mano Aqui é princesa Não tem o que fazer Foguetão ou veneno Vou de veneno mano Foguetão tem o menor range né Então vamos de veneno Ó Meu brother pegou O dark pegou Bandida e golem Que é muito importante E torre inferno Que é muito bom Se o cara caiu Com uma carta É Tanque né Então isso já ajudaria Vamos ver Vamos ver se ele Aparece com o tanque Que aí o nosso Torre inferno Ih tá bugado Ah desbugou Tava bugado Vocês viram que todo mundo escolheu as cartas E ficou lá tipo uns 4, 5 segundos Vamos lá rapaziada Começou Contra o PV 1401 E o Luca V03 É o Dark Crazy E eu Vamos rodar aqui nosso deck Com esqueletinhos E preparar aqui Tudo que a gente vai fazer mano Vou colocar aqui o mago Que é do outro lado Pra gente poder Counterar aquela bruxa Que é o combo Que eu peguei né Eu escolhi essas cartas Pra ele e pra mim Vamos lá Eita Foguetão Foguetão lá no meu mago Vou ter que colocar o que era aqui mano Coloquei Ah ele colocou junto comigo Não beleza Tá bom Tá valendo Tem princesinha Olha ele é bandido Onde foi parar cara Mais um pouco ela conseguia Se a gente tivesse um zap na mão Ai eu gastei veneno de bobagem Eu fui precipitado Eu errei nessa galera Eu errei nessa Vamos lá Arqueirinha chegando Vai dar bom ali será hein Vai dar bom Ai colocou executor Agora já não dá mais bom nada mano Agora não dá nada de bom Barril de Goblins na princesa Vamos rodar meu deck com esqueletos aqui E já preparar ali Ai caraca meu Ah boa mano Boa mano Matou tudo Foi muito bom Muito bom O Dark Crazy matou tudo ali com as flechas Vamos ver agora o que tem aqui O mago Princesinha Olha Ai caraca Eu juro que eu pensei que ele ia deixar chegar mano Olha o maguinho Olha o maguinho Olha o maguinho mano Olha o maguinho mano Olha o maguinho mano Olha o mago Ai cara Mano Eu tava gelando Falei mano Ele vai deixar passar Ai ele foi muito bem mano Colocou a linda Os servinhos lá mano Vamos ter que defender isso aqui mano Pelo amor de Deus Cuidado Ah não Vai matar Beleza Tá Zero Vamos tentar fazer alguma coisa diferente Vamos de balão Aqui do lado esquerdo Vamos rodar do lado esquerdo o balão Ai ele colocou fornalha Tá Eu tenho o veneno quase chegando Ele colocou o golem do outro lado Eu rodei aqui com o esqueletinho Beleza Ai agora eu tenho que parar isso aqui mano Meu Deus Meu Deus Vem 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 bruxa Vem bruxa Boa Ai boa mano Ótimo ótimo Boa Olha meu balão Olha meu balão Nossa mano Nossa meu balão quase passou mano Beleza Tem que segurar agora A princesa aqui atrás Pelo amor de Deus mano Ai caraca Segura ai mano Não 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 dá essa fecha não mano Nossa ferrou Ferrou o arqueira Nossa mano ferrou Ferrou o arqueira Ah boa Nossa mano Olha meu golem Olha o golem do meu brother Quer dizer Olha o golem do Dark Olha o golem do Dark Mano vai fazer Olha o ponto Tá na rede Molecote Ponto Touchdown Boa mano Meu brother ele mandou bem O Dark Crazy Show de bola mano Vamos começar aqui Com o balãozinho do lado esquerdo Eita Tá É o combo dele tá forte Agora vamos ter que defender aqui mano Posicionando aqui tudo Pra poder defender Rodando os decks aqui A bandida do outro lado da conta Provavelmente Tá Vamos lá Vamos conseguir Vamos conseguir segurar ali Vamos conseguir É o gigante já foi Agora é segurar aquele executor E aquele Aquela mosqueteira 30 segundos pra acabar Ele colocou o golem de novo mano Meu Deus Ficou sem elixir Mas Nossa A princesa limpou Eita Agora tem que segurar ali ó Provavelmente a gente consegue travar Com a bruxa E com a torre de bombas Mas ele colocou Show de bola Perfeito Colocar o veneno lá em cima 15 segundos mano Acho que não vai dar pra eles Acho que não vai dar pra eles 12 segundos mano Olha Olha o baby Olha Ah não vai dar não Não vai dar não 8 segundos mano Flash em tudo mano Meu Mano O Dark tá jogando muito mano Vou mandar até uma carinha aqui De feliz Porque mano Você é louco irmão Olha lá Já era Ganhamos mano Boa mano Bom jogo Top demais mano Conseguimos a vitória Uma coroa Que era o que eu precisava E vamos até mandar Umas mensaginhas aqui mano Na próxima Fofocada Não É Siga seu coração Molecote Boa mano Boa Olha ele mandou um Haha Boa Show de bola Show de bola Vamos outro aqui mano Nerf Nerf do gigante real Mano Show Muito top Gostei demais Foi o que precisava A gente conseguiu o que precisava Uma vitória ali no desafio E agora a gente doa aqui também E a minha missão Agora a gente vai resgatar aqui Coletar recompensa 4 cartas épicas E 20 medalhas Fúria Veio o Fúria Tá beleza Tá valendo Show de bola E é isso daí rapaziada Espero que vocês tenham curtido demais Essa novidade aí Do baú grátis Que eu falei pra vocês Eu falei ontem Falei ontem Falei ontem No segundo vídeo do dia Tá aqui em cima nos cards Também no final do vídeo E você vai ver ali Que eu falei Que ele apareceria sim E apareceria nessa forma De missão E já hoje já apareceu E trouxe com ele Um baú lendário Com uma carta lendária Que eu acertei Desculpa aí galera Desculpa aí Mas eu acertei Então você que curtiu o vídeo até aqui Já deixa o seu like Já vai se inscrever no canal Pra não perder mais nada E eu ouvi falar Que quem der like nesse vídeo Vai ganhar lendária Mas não fala pra ninguém mano Beleza? Então é isso rapaziada Tamo junto Um abraço É nóis Fui Fui Eu tô tirando onda Fui Que vida me Tchau